Na liderança isolada da La Liga, o Barcelona de Ozzy Jr. não perdeu um ponto sequer até agora. Já na Liga dos Campeões, já garantimos também com 100% de aproveitamento a classificação. Temos o último jogo ali só para cumprir tabela mesmo. E sem enrolação, a gente já está aqui preparado para mais uma partida. A 15ª da La Liga e é contra o Vila Real. O esmaga, arrebenta, destroça isso botando like se você ama o Ozzy Jr. O Climão de Copa está maneiro, mano, assistindo todos os jogos ali. Mas dá um tempo para a gente gravar as nossas séries também, né? Não, detona então no like, não esquece. Lembrando que nas fases de mata-mata, a gente vai jogar no mínimo uma partida por fase, jogando do início ao fim. O jogo está acabando, está 3x0 para o Barcelona. O Vila Real não jogou nada, mano. Está muito louco esse início. O Barcelona vai atropelando todos os adversários. Mas o Vila Real ainda acredita em pelo menos um golzinho de honra. Tem o toque ali, tem tabelinha acontecendo. Lá na linha de fundo agora, Ivan Martini. João Cancelo faz o corte. Fim de papo, né, cara? 3x0, facinho. Não teve um chute a gol para o Ozzy Jr. E olha que a gente está no nível máximo do FIFA, que é o Ultimate. E quem será o melhor jogador do mundo, hein? Já saiu a lista aí dos 4 grandes candidatos. Temos aí o Haaland, temos o Uncumcum, Pulisic e o Ansufati. Será quem, hein? Lucrinho básico de R$ 2,500 no time de eSports. Aplicativo de celular R$ 10.000 e R$ 100.000. E um novo jogo de videogame. Eu estou trazendo para vocês o FIFA 24. Vamos botar nossa grana numa startup, no ramo musical, numa escola de esportes. E por aí vai, né? Os outros investimentos seguem a todo vapor. E já estamos preparados porque agora tem clássico. Barcelona e Atlético de Madrid. Quando for contra o Real, a gente vai jogar a partida completa. E ele está na cara do gol, o Ozzy Jr. Esperamos ali, mas o João Félix abre o placar para o Atlético. E segue o Atlético pressionando, bola para o meio. Agora pegamos. Barcelona empatou o jogo. O Atlético tem mais uma bola. Sobe firme, Junior. Preparado ali no escanteio. Vai levantar essa na segunda trave. E Junior catando borboleta de novo, velho. A gente tem que melhorar essa parada. Mais um escanteio, mais uma levantada. Saímos bem agora. O jogo está insinuante aí na cara do gol, Junior. Espetacular, Ozzy Jr. Fizemos a defesa que o Barça virou o jogo, mas o Atlético desce de novo. Aí o camisa 10 deu tapa no João Félix. Recebeu de volta. Vamos ficar ligado. Pode bater ou cruzar. Preparou o Molina. Volta mais. Ainda tem o João pedindo. O chute de primeira travado na marcação. Deu o Barcelona. Viramos o jogo. Boa atuação aí. O primeiro gol dava para a gente ter saído mais à frente. E espetacular a notícia, hein? Primeiro em jogos sem sofrer gols. O Ozzy Jr. está a 7 partidas sem tomar, né? No total de 16 jogos até agora. E ele tomou apenas 12 gols. Uma nota média de 7.1. E o nosso valor em 236 milhões de euros. Vamos cumprir, hein? Cumprindo a tabela. Último jogo da fase de grupos da Champions. E é o Fenerbahçe chegando com o Batshuay. Olha aí o Belga. Foi para lá, foi para cá. Deu o tapa ainda jogada com eles. Vamos ficar ligado, mano. O Ozzy Jr. está no esquema. Pulou, voou nela. Tocou com a pontinha da luva. Mas ela foi lá no cantinho. Batshuay. Abre o placar para o Fenerbahçe. Posse enfiada de bola ali. Vamos chegar antes do Camisa 10. Boa saída. E fim de papo com goleada. Rafinha. O Torres fez 4. Meu Deus. Prejuízo no perfume. R$12,500 a menos. Mas tivemos lucro na linha de roupas. Boa. R$15,000. E também mais R$15,000 na microfinanças. Mais um preju de R$30,000 ali na rede de restaurantes. E o nosso videogame a gente já tinha recuperado os R$100,000. De volta à La Liga agora para encarar o Raio Valecano. E, manos, ó. Primeiro ataque são dos caras. O Diata está com ela. O Barcelona está bem fechadinho. O Raio não chega com tantos jogadores. Mas vem bola pelo alto. Estamos melhorando nessa saída. Já tem o Barça no 1x0. Cobrança de falta. Início do segundo tempo. E vem mais uma saída. Estamos demais, moleque. E para ficar melhor é só pegar esse pênalti. Voa, voa. O Z Júnior. Gol. Respalma. Mais um. Do total de quatro pênaltis com a camisa do Barça. A gente já defendeu três, mano. Média de 75%. E o Barça atropela no 4x0. Vamos investir em tudo que a gente já recuperou. E vamos tentar mais uma grana. Porque, para quem não está ligado, o objetivo é alcançar o único que falta. A compra de um iate no valor de 25 milhões. O restante todo a gente já comprou. E para quem curte partida completa, dá uma ligada, senhoras e senhores. Temos o Barcelona vs Real Madrid. É o clássico. O primeiro da carreira dele. No aquecimento, antes da partida, está ali um dos principais jogadores do momento do Barcelona. O Z Júnior ao lado do Rafinha. É debaixo de um temporal que a bola vai rolar. Jogão completo. Será que vai ter mais ações do que os jogos rápidos da opção aqui do FIFA 23? Comenta aí, mano. Tamo junto. E tem bola adiantada aí para o Rafinha. Eu estou falando que é um dos principais jogadores do Barcelona. Gol do Barça. Gol de Rafinha. Balança a câmera. Manda beijo para geral. O Barcelona sai na frente do El Clásico. Grande arrancada do Rafinha. Tocou um chute forte por cima do Porto A. Mepes e pai. Deixou o Ferran Torres na cara do Porto A. Vai pinta. Pintou. É gol do Barcelona. Mais um. 2 a 0. Um início. Arrepiante para cima do coitado do Real Madrid. E está aí o Mepes já tocou com o Brandt. Quem sabe o terceiro está dentro da área. Tem que caprichar. Tapa no Rafinha. Cruzou. Na boa. Era só o De Jong empurrar para o gol. Mas o Courtois foi muito esperto, cara. Bola recuada aqui no AZ Júnior. E a gente não vai dar balão porque a gente quer somar ponto com assistência no passe. E que passe, mano. Para somar uns décimos aí preciosos para a gente não ser substituído. E tem bola no ataque, hein. Pode ser o último lance. Acabou o primeiro tempo. A gente já estava lá no meio campo para ver a jogada. Aí o AZ Júnior já inverte a jogada lá para o Kudê. É um goleiro que sabe jogar com os pés, mano. É um jogador, um goleiro do futuro. Vocês estão ligados, né. Hoje goleiro que não sabe jogar assim. Ele não vai muito longe, mano. E vem o Barça doidinho para fazer mais um. Olha aí a jogada. Quem sabe agora? De Jong. Capricha De Jong. Vai, vai, vai. Toca no Brandt. E soltou a bomba. A defesa afasta. Tem bola recuada ali. Complicou que o Real vem para o ataque. Voltaram o Martínez. Penteou. Tocou para o Goretzka. Vai bater para o gol. Ah, mano. Na boa. Na boa, cara. Eu me posicionei um pouco para o meio. O que eu imaginava assim no FIFA 23. Quem joga direto aí está ligado. Normalmente um chute desse sempre é cruzado. Eu puxei um pouco para o meio. Ele bateu. Ah, mano. Nossa, que idiotice que eu fui fazer. Eu dei o canto aberto para ele. Mas, ah, vacilo, né? Vacilo. E tem o Real Madrid vindo para frente. Goretzka. O tapa para o Bernardo. Vai girar. Vai bater. Olha o Real querendo o gol do empate. A batida. Gol. Gol. Gol do Real Madrid. Gol do Real Madrid. Outra bola, cara. Eu não acredito. Será que foi outra falha da gente, mano? Para complicar nossa vida aqui no Barça. O chute... Ah, essa não dava, né? Mas a gente falhou feio no primeiro gol. E agora está pagando caro por isso. Chave xinga todo mundo. É, vai. Vai. Vai para o banco, Aziz Júnior. Saiu camisa 1. Entrou camisa 1. Ter Stegen. Eita, velho. Que jogo ridículo para a gente esquecer. A gente falhou. Talvez... Talvez não, né? Eu diria que é a maior falha da nossa carreira até agora. Simulando aí os minutos finais. Será que o Real Madrid venceu? Nossa, que jogaço, hein? Mais dois para cada. 4x4. Primeira partida que a gente não vence. E culpa nossa aí na falha do primeiro gol. Bora, bora. Barcelona versus Real. Valadolid. E mais um jogo aí da La Liga. Temos muita moral aí com o Chave, né? Ele segue e permanece. Oze Júnior. Outra bola que a gente... Mano, essa bola no segundo pau está ficando danada. E outra falha, velho. Outra falha. Falha grotesca, mano. Falha grotesca. Gol do Kennedy. Ex-Fluminense, ex-Flamengo. Real Valadolid. Bola na área. Vamos ficar ligado. A sobra ainda é dos caras. De olho na câmera do Oze Júnior. Vamos lá, time. Protege o Oze. No primeiro pau tem um corte. A sobra é deles ainda. Vai pegar para o chute, hein? Tentou o toque ali ainda com o Garrido. Volta mais. Real Valadolid toma a conta do jogo. Empata. 2x2. Agora a gente foi bem. A gente saltou. Mas era uma bola muito curta ali. E fim de jogo. Olha só. Mais um tropeço do Barcelona. Mais um jogo que a gente falha miseravelmente. Eita vida, hein? Tem que repensar o que a gente vai fazer aí, mano. E não adianta. Vida de goleiro, vocês estão ligados, né? É do céu ao inferno. A gente começou muito bem pegando o pênalti, fazendo boas defesas. E do nada falhamos no El Clássico. E depois na sequência. Mas agora podemos sim dar a volta por cima. Porque é contra o Atlético de Madrid. Mais um jogaço dificílimo pela La Liga. Quem é goleiro aí, comenta aí embaixo, mano. Vocês já viveram o momento que o Ozzy Jr. tem agora. De falhas e depois, quem sabe, uma redenção. Seja na pelada ou seja nos torneios amadores que vocês jogam. Lá vem o Atlético, hein? Vem o Berardi pela beirada. Tocou para o Guendouzi. Mais atrás ainda Boateng. Ozzy Jr. Pode ser o que a gente começou aí no início, hein? Pode ser a redenção dele. Seria a redenção agora, hein, mano? Pegando o quarto dos cinco pênaltis até o momento. Voa, voa. Ozzy Jr. Pegou, pegou. Ele é monstro. Ele é monstro. Ele é fora de série. Ele é fora da curva. Ele é Ozzy Jr. A fase está ruim. Ele faz ficar boa. Vai de novo, meu paredão. Pegou tudo contra o Atlético de Madrid. Cinco pênaltis pelo Barcelona. Quatro defendidos. E a gente atropela no 3x0. Aí sim, hein, mano? Nada como isso, né? Defesas cruciais de Ozzy Jr. consagram o Barcelona no Clássico. Aí tem chegada de um novo jogador. Vamos dar as boas-vindas para ele. E para quem não está sabendo quem é o jogador, é o Nico. Nico, não vou falar o sobrenome, porque este Outerbeck, ele vale 85 milhões. Foi a compra aí do Barcelona. O atleta tem 27 anos e tem um contrato de 240 mil semanais. De olho nos nossos investimentos. Prejuízo na escola de esportes. Lucro no ramo musical. Prejuízo no investimento com artigos esportivos. Mais um mega prejuízo na Bolsa de Valores. Estou começando a pensar que é melhor não investir em nada, cara. E a gente está tendo muito prejuízo. Temos agora as semifinais da Supercopa contra o Vila Real Supercopa da Espanha. Podemos pegar a Real Sociedad na decisão. E na moralzinha, mano, a bola já está rolando. Vamos tentar manter o que fizemos contra o Atlético. Já na cobrança de escanteio, o Vila Real vem. O submarino amarelo é perigoso. Olha onde essa bola foi. E a sobra deles, hein? O divisão vai dar sequência. Está indo para ser errado. Williams tenta a chegada. O Vila está perdendo por 1x0. O Barça está conseguindo a vaga na decisão. Mas o Vila Real não desiste. Tem bola ali para cruzar. Ele prefere rolar agora dentro da área. Eduard perdeu. Bola com o Williams. Tem espaço para correr. Ele disparou. Vai chegar de frente o toque. O V. Júnior. Espetacular. É pouco para essa defesa. A gente fez a leitura exata do momento do chute. Nos posicionamos muito bem. E conseguimos, graças a Deus, né, pai? Fazer mais uma grande defesa. E fazer aí o nosso caminho de volta ao auge da fase a melhor possível. Estamos na decisão da Supercopa da Espanha com notaça. 8.2. E vale lembrar, né, que o Barcelona atropelou. 5x0 a gente garante a vaga para a decisão. Mais uma vez aí nos noticiários, né? Defesas cruciais de Oze Júnior garantem a vitória sobre o Vila Real. O moleque já está tirando onda, hein? Está ali na pose. É o primeiro dos 5 jogadores do Barça que aparecem. A gente ficou no destaque principal, né? Seguimos sempre treinando o pênalti e também pênalti com precisão, além de cobrador de faltas. Pode anotar aí que um dia a gente vai ser o batedor de faltas do nosso clube. Seja aqui no Barça, seja em qualquer outro. E olha o que já temos na sequência. A final da Supercopa. Jogo único contra a Real Sociedad. É a decisão no dia 17 de janeiro de 2027, mais conhecido como o próximo jogo. Tamo junto sempre, molecada, aí olhando aqui a artilharia. Primeira posição, né? A gente está com dois empates ali, 18 vitórias. O único time ainda invicto da La Liga. E abrimos 11 do Real Madrid. Na Supercopa, o Rafinha está ali na artilharia com dois gols. Também tem o Ferran Torres. Ele que, inclusive, é o artilheiraço da Liga dos Campeões com inacreditáveis médias de 2 por partida. Ele tem 12 gols em 6 jogos. E não para por aí, né? Ele é o artilheiro do Barcelona aí, da La Liga inteira. 22 gols em 20 jogos. Ferran Torres é o principal destaque no ataque do Barcelona. E olha o Malvadeza ali com 13 gols em 20 jogos. É o terceiro na classificação. Vamos ficando por aqui, manos. Próximo episódio, a gente faz essa primeira final do Júnior na camisa do Barça. Tentando decidir tudo. Ele que está mitando nos pênaltis e vai melhorando. Às vezes a gente falha. Temos que focar principalmente na saída de bola, né? Que às vezes a gente cata cada borboleta. Tamo junto e até mais.